Isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço, porque sabia que o bonde do meu gochilco para animar a festa, é isso aí, rapaziada, aquele forte abraço pra você que me acompanha, pra você que tá ligado, tô chegando com caminhão de informações, preocupação com o crack Gabigol. Vou trazer pra vocês todos os detalhes. Primeira reunião com a Rascaeta, Marcos Braz solta o verbo e conta tudo. E muito mais, embarque do Flamengo para o Paraguai, é Copa Libertadores em destaque absoluto pra todos vocês que me acompanham, pra todos vocês que estão ligados. Eu informo, lista de relacionados, jogadores que viajaram, Bruno Henrique, Derrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael Noga, Ramon Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, Vitor Gabriel e o William Arão. Então, esses os jogadores do Flamengo, o atacante Andaga do Sub-20 entrou na relação no lugar do Hugo Moura. Então, esses os jogadores relacionados para essa importante partida. É jogo decisivo, é confronto contra o Olímpia. Apesar da diferença técnica, não tem essa. Temos que partir com tudo. E no embarque para o Paraguai, Assunção, Marcos Braz conversou com a imprensa. Meu parceiro, o paparazzo rubro-negro, estava lá em cima do lance. Enviou para o choque aqui, Marcos Braz, dando o papo reto sobre reforço, sobre Davi Luiz, sobre o momento do Flamengo. Marcos Braz falando na tela, você assistindo. Sobe o like, inscreva-se aqui embaixo, chegando a 500 mil, gente. Ajuda o choque, vamos com tudo. Bota no ar. Flamengo, Marcos. Cara, o prazo final é dia 28. As pessoas têm que entender que nas outras janelas, a gente também usou esse prazo inteiro. Contratamos jogadores sem gastar um real do Flamengo, como foi o caso do Rafinha, do Felipe Luiz, como foi o Gabigol na primeira vez que veio por empréstimo. A gente tem que ter paciência. Não foi possível a gente trazer os jogadores no primeiro momento, mas das outras vezes também foi assim. Felipe Luiz, por exemplo, a gente esperou acabar a Copa América, ele entrou de férias. E a gente não vai contratar jogador por contratar. A gente vai contratar dentro de um parâmetro, de uma tranquilidade que a gente acha que a gente pode ter a certeza de que é necessidade do Flamengo. A angústia, ninguém quer contratar mais do que a gente, eu e o Bruno, o presidente. A gente também tem a consciência da necessidade. As datas FIFA estão batendo na porta. Só que a gente, com calma e com tranquilidade, às vezes a gente não é compreendido. Ou muitas vezes as pessoas também têm outro pensamento, têm uma outra interpretação. A gente entende isso, a gente respeita isso. Mas eu acho que a gente vai continuar fazendo o que a gente vem fazendo nessa gestão do Landim, nesses últimos dois anos e meio. E eu acho que até pelos resultados, a gente não está muito errado. Isso não quer dizer que não se tem erro, que se teve erro. Mas a gente briga e luta para dirimir esses erros, para que os acertos sempre sejam contemplados em vitórias e em títulos, que é o que de fato a torcida e a nação rubro-melha querem. Mas muito está se falando de Davi Luiz, que o Flamengo teria procurado jogador e tal. Queria saber, existe alguma coisa entre o Flamengo e esse jogador, um interesse, já teve alguma conversa? Não, teve pior. Falaram que teve uma reunião ontem, um anteontem, do Conselho de Futebol, falando de Davi Luiz. Em nenhum momento teve isso, não teve nenhuma reunião do Conselho. Eu estava com o Bruno, no Ninho, que a gente ficou 15 dias fora, e eu tive que fazer uma reunião até com o Renato. O Davi Luiz, eu tenho uma relação direta, só que eu sei quanto custa o valor do Davi Luiz nesses anos todos. Ele é um cara formidável, é um atleta de alto padrão, mas não teve nenhuma reunião para não aprovação do nome dele e também não teve nenhum contato em relação a Davi Luiz. Essa reunião com o Renato teve assunto de reforço? Não, não, foi geral. A gente também conversou disso aí também, mas foi de uma maneira ampla. A gente também explicou algumas posições, algumas estratégias nossas em relação ao que a gente passou lá na Europa. E logo, até vou deixar aí, logo que a gente possa, o mais breve possível, a gente vai dar uma coletiva para dar bastante detalhes em relação à Europa. E em relação às vendas, negociações dos jogadores, o Flamengo deixou tudo muito bem encaminhado? Está tudo bem encaminhado, está tudo bem encaminhado. Obrigado, Marcos Braz, agora está para o Paraguai. Viram aí a palavra do Marcos Braz? Gente, a grande verdade sobre o Davi Luiz é a seguinte, é evidente que houve consulta, que houve conversa, só que o Davi Luiz tem como prioridade o Benfica, o Flamengo nunca vai ser deselegante falar que o Davi Luiz não interessa e não serve para o Flamengo, jamais vai fazer isso, um jogador de nível europeu, seleção brasileira. Então eles não vão fazer isso. Então, o papo reto do Marcos Braz sobre contratações, sobre vendas e reforços, essa entrevista coletiva aí promete, porque realmente quem trabalha no Flamengo deve explicações para a massa, para a torcida o tempo todo. E eu não tenho dúvida que eles têm que explicar o que de fato foi feito na Europa, como é que foi feito, qual é a relação, solução, como tudo aconteceu. Então essa entrevista coletiva é importante. O que de fato está me preocupando um pouco é que hoje eu recebi uma informação que o Everton da Inglaterra continua atento e monitorando muito, muito o Gabigol. Então, assim, estou preocupado, estou atento, estou ligado e monitorar não é apresentar propósito. Se chegar, vou avisar para vocês num primeiro momento. Não tenham dúvidas, vocês ficarão sabendo na hora que a notícia acontece, porque aqui comigo é pedrada, aqui não tem conversa afiada não. Aqui é a resenha, aconteceu, vocês ficam sabendo e ficam ligados em cima do lance. Hoje também teve mais um papo na série da renovação com o Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta. Está tudo acontecendo, está tudo andando bem. Eu acredito que muito em breve o Flamengo vai poder anunciar a renovação de Jodian Arrascaeta, como um novo reforço que segue no Flamengo é muito importante, um jogador decisivo, fundamental para nossas pretensões, fundamental para nossas conquistas, que com certeza irão acontecer. Estou muito animado, gente. Vamos com tudo. É Libertadores da América. O couro vai comer. Vamos partir para a vitória. Vamos chegar com tudo. Quem acredita na vitória, sobe o like para o choque aí. Sobe o like quem acredita na vitória amanhã. Sobe o like aí. Sobe o like na ação. Beleza, beleza. Estou indo. Amanhã eu volto com muito mais. Tando choque.